Bem-vindo ao canal Pá da Oneplay, quem fala com vocês é o Pá da Manhã e galera é o seguinte, vocês viram aí do lançamento do iPhone 12 né Aí uma repercussão danada, não vai vir com fone, não vai vir com carregador Daqui a pouco não vem nem na caixinha, vai vir só num saquinho de bala qualquer, embrulhado, papel celofane E tá muito bom, mas o negócio é o seguinte, eu vi uma notícia hoje que realmente Ah, sem carregador e sem fone eu já tô achando até normal que se dane Mas o bizarro é agora, eu vi uma notícia hoje falando sobre as estimativas de valores no Brasil do iPhone 12 Que é simplesmente surreal, não tem condições, não tem como comprar um negócio desse Quem é o louco que vai comprar? É o louco alguém com muita, muita, mas muita grana mesmo Porque eu não daria cara, olha só, sente o drama Primeiro que a Apple já fez, já botou iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max Pra mim o limite era Pro, já tem Pro Max Então vamos lá Já, deixa eu falar a diferença, o mini só vai até 256 de memória, né? 256 de gigabytes O 12 normal vai até 256 também E o Pro 12 e o 12 Pro vai até 512 E o Pro Max vai até 512 também Então vamos lá, o mini, o mais simplesinho de 64 gigas Que eu não aconselho ninguém a comprar Já sai por 7 pau 7 mil reais um telefone celular no Brasil Pra você ser roubado não tem condições, cara Ou pra você deixar cair no chão e quebrar Que é o que acontece também demais Não dá Agora vamos pro extremo iPhone 12 Pro Max Que é o top, highest, top, top Vai sair no Brasil pela bagatela É uma estimativa 13.999 reais Quer dizer, 14 mil reais E aí? Você daria 14 mil reais Até fiquei nervoso batendo no microfone Você daria 14 mil reais num telefone celular? Eu não daria não Por mais dinheiro que eu tivesse Eu não daria mesmo Ainda mais no Brasil Mas agora vamos pra questão disso tudo O iPhone tá caro até nos Estados Unidos Os americanos têm reclamado muito do valor do iPhone Então, para o padrão americano Também está caro Só que o problema é que O Brasil já tem o problema do dólar Então o nosso dólar tá batendo Hoje bateu 5.62 5.62 Aí você converte vezes o valor lá de fora E aí você tem que pagar mais Taxa de importação que é de pelo menos 50% Vai começar a brincadeira Aí você tem IOF E aí no final disso tudo O comerciante ou logista ou a empresa Tem que ter lucro Irmão, não tem condições 14 mil reais No iPhone Não sei quem vai dar Eu sei que eu não dou De forma nenhuma Vamos Eu tenho um iPhone Mas o meu é antigo E vai continuar assim mesmo E vamos levando E vamos que vamos E aí você Vai comprar o iPhone Pro Max Ou vai comprar o Mini Porque os dois são caros Um é 7 E o outro é 14 mil Não tem conversa O que você achou? Acho que a Apple tá exagerando, né? Eu acho Mas eu quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Compartilha com a galera Não esquece de se inscrever aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Deixa o like e se inscreve Valeu Fui